Fala galera de volta com vocês mais aquele super vídeo com mais uma super dica é isso aí vamos falar aqui um pouco do Truck Simulator Ultimate simbora lá galera passar aqui algumas dicas para vocês realmente deixa eu colocar aqui não perturbe para não atrapalhar só confirmar que você tá ok então é o seguinte eu vou ensinar para vocês aí como que cria skin aí para para os carros né chegar aí é na no Truck Simulator né você a possibilidade de você tá jogando com carros pequenos é carros de passeios e eu vou ensinar vocês como criar skin então primeiramente você precisar do primeiro desse aplicativo é background iris e é o seguinte primeiro passo é conseguir as templates né as skins em branco só que para ajudar para facilitar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo é o link né com as templates beleza só você clicar e baixar as skins em branco e aí você vai criar a sua beleza então você depois você vai baixar uma imagem né uma imagem legal que você acha bacana tá vendo aí né eu vou mostrar para você o exemplo aqui por exemplo eu baixei essa imagem aqui eu baixei essa imagem aqui no Google tá vendo eu vou colocar essa skin na minha BMW então para fazer isso eu vou pegar parte por parte vou pegar aqui a primeira parte certo e vou recortar e para diminuir o máximo que eu puder clicar com OK então é isso aí então aqui eu vou pegar manual vou tirar essa parte aqui tá ok depois depois eu ajeito isso e depois eu ajeito lá eu ajeito lá no 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 hibis pente né aqui já tá bom lá ajeito cara e é isso aí e salvei salvar agora a segunda parte tá certo então você seleciona aqui no quadradinho a parte que você queira selecionar e aí tá bom não precisa não precisa perder muito tempo com isso aqui ficou assim tá ótimo tá bom não precisa não precisa perder muito tempo com isso aqui você vai só selecionar aqui a pintura a parte traseira e aí A partir da frente. O multiplicativo não tem segredo de você mexer com ele, é bem tranquilo. Aqui eu sempre deixo no zero, no zero deixa um pouco mais nítido, salvou. Ok, beleza, já peguei aqui todas as partes, então agora não vou mexer mais com esse aplicativo, certo? Agora eu vou com o aplicativo da Ibis Pant, esse aplicativo da Ibis Pant, vou aqui selecionar, vou aqui em minha galeria, primeira opção, a minha galeria, eu vou clicar aqui lá em baixo, vou colocar aqui para vocês acharem melhor, lá em baixo, nesse símbolo decimais aqui no cantinho, bacana? Clicou nele, vou selecionar essa opção aqui, importar fotos, bacana, e você vai pegar a skin, agora eu quero a skin da BMW, que vai ser essa skin do meio. Bacana, a skin do meio aqui, a skin da BMW, aqui eu coloco em OK, aqui eu coloco no Vzinho, e aqui agora eu vou criar a minha skin da minha BMW. Bacana? Então para isso eu vou clicar aqui, onde está o número 1 aqui em baixo, esse aí tem o número 1 aqui em baixo aqui, aqui eu vou clicar no maisinho, para quem tem dificuldade, eu vou clicar aqui nesse mais, certo? Agora eu vou clicar nesses três pauzinhos aqui do meio, tá vendo? E vou arrastar para baixo, pode olhar aqui, cliquei aqui, arrastei para baixo, bacana, e deixar ele selecionado, e aí eu clico aqui em voltar, certo? Voltando, aliás, voltar não, perdão, vou clicar aqui nessa câmera, eu vou clicar nessa câmera aqui. E aí é onde eu vou importar as fotos que eu salvei. Aquelas fotos lá que eu fiz agora há pouco, eu recortei parte por parte, então vou pegar aqui a primeira parte, certo? E vou colocar onde eu queira, então ele do lado de cá, e eu vou colocar aqui, encaixar aqui a roda, as duas rodas mais ou menos iguais, para ficar bacana. Encaixar aqui mais ou menos, tá bom. Hum, tá bom. Aqui agora você tem que usar um pouco da criatividade, cara. Primeiramente apagar aqui, vou pegar aqui a borracha, pegar aqui a borracha, e vou apagar aqui. Que atingiu a parte de baixo também, tá vendo? Não pode atingir essa parte de baixo. Tem que atingir somente a parte de cima. Então apagar. Pronto. Agora eu vou colorir. Vou pegar essa cor aqui. Opa, perdão. Tô na borracha ainda. Tô na borracha aqui ainda. Deixa eu voltar aqui. Sancionar o lápis aqui. Aperto e seguro. Certo? Agora eu vou colorir. Então eu vou colorir aqui. Mantendo a cor roxa. Não vou fazer idêntico, né, cara. Não vou fazer idêntico porque dá pra fazer, mas dá muito trabalho. Vou fazer aqui mais ou menos igual aquela skin. Tá com mais forte aqui. Tinha essa parte 3. Aperta. Aqui você colocar do jeito que você quiser, cara. Se você quiser deixar esses detalhes, você pode deixar. Mas eu vou tirar. Vou dar só uma borradinha aqui. Pra não borracha não, cara. É borrar. Cadê borrar? Tá? Aqui é borrar. Tá? Tá. 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 Então... Tá. Tá. Certo. Tá. Tô? Tô. Tá. Eu não vou enfeitar muito, cara. Essa parte da roda aqui. Aqui já faço algumas invenções, né? Aqui já faço algumas invenções. Tá bom. Só pra tirar ali a marca da roda. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Não, 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 não. É, talvez colocar todo roxo aqui vai ser melhor. Colocar essa parte roxa clara vai ser esquisito, né. Colocar todo roxo aqui. Talvez vai ser melhor. E se essa parte dessa letrinha aqui. Isso. Mas eu não vou fazer, eu não vou caprichar muito, 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 não. Porque é só pra mostrar pra vocês como que faz. Depois você vai usar a sua criatividade, bacana? Você vai usar a sua criatividade aí. Então beleza, já terminei com a parte de cima, agora eu vou lá pra parte de baixo. Ah cara, se não eu vou deixar tudo no rosto escuro, vai ser melhor. Essa parte de trás ficou muito estranha. Essa parte de trás ficou muito estranha, né? Então vamos lá, deixa eu tentar colocar tudo roxo aqui. Rapidinho eu faço. Eu faço. Vamos lá Vamos tirar a câmera aqui, cara Essa câmera está atrapalhando Isso Vamos lá Vamos lá Isso aí Agora você vai clicar nesse número 2 Agora tá o número 2 aqui Pode olhar Aqui embaixo Você clica nele A mesma coisa, você clicar aqui na câmera Você colocar aqui a foto Vou pegar agora a segunda foto que eu recortei Agora eu vou colocar aqui Na verdade Vou selecionar essa parte de baixo agora Eu coloquei na parte de cima Para não misturar as tintas Eu seleciono a parte de baixo Vou clicar na câmera Pegar aqui a segunda parte Pode ver que não mistura as tintas Não mistura as tintas Que é de cima Então isso aqui é importante Quando você faz isso E eu vou colocar aqui Mesma coisa Colocar aqui Não vou caprichar muito Como eu falei É só para mostrar a vocês como que faz Aqui você coloca em cancelar Tá galera Cancelar Volta Volta E a mesma coisa Olha lá Deixa eu fazer aqui novamente Opa E a mesma coisa E a mesma coisa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá um pouquinho de trabalho, cara. Não vou caprichar muito, não. Mas só para mostrar para vocês aqui como que faz. Dá um pouco de trabalho. Dá um pouco de trabalho. Tá bom. Então vou lá. Vou clicar aqui embaixo no 2 novamente aqui embaixo. Bacana. Clicar no 2 novamente aqui embaixo. Sancionar aqui a parte de baixo. E agora pegar a parte de trás. A parte de trás do carro. Vou colocar aqui. Na parte de trás. Acho que é essa aqui, né? Eu creio que é essa aqui. Você encaixa mais ou menos? Isso, pronto. Não precisa colocar certinho, não. Quando você colocar aqui, você clica aqui. Clique em cancelar novamente. Clique aqui em voltar. E aí você vai apagar. Ou você apaga ou não você colore, né? No caso, eu vou coloreir. Eu vou coloreir essa parte aqui que vai ser melhor. Em vez de apagar, eu já faço aqui a coloração. Que eu faço um trabalho só. Então, eu vou coloreir. Agora aqui. Só vou apagar esse nome. Vou deixar aqui. Rocket. Eu vou deixar esse nome. Aqui eu vou deixar do jeito que tá. Já colorei aqui do jeito que tiver que coloreir. Aqui eu vou deixar do jeito que tá. Já ficou certinho aqui a traseira, né? Já ficou bacana. Eu vou deixar esse nome aí. Pra dar um efeito a mais. E vou colocar agora a parte da frente. Novamente, clico aqui no 2. Clico aqui na opção de baixo. E clico na câmera. E vou pegar agora a parte da frente. E vou colocar. Encaixar da maneira que eu queira. Então, eu vou colocar aqui. Clico aqui. Tá encaixado da melhor forma possível aqui. Tá encaixado da melhor forma possível aqui. E aí, tá encaixado da melhor forma possível aqui. Tchau. E aí, tá? Pronto, está lá, volta, e aqui eu vou colorir a parte, o capu, isso que é o capu né, eu vou colorir ele, tudo de roxo. Eu vou deixar esse pequeno detalhe aqui, na parte da frente, para o carro ficar mais esportivo. E aqui está feita a minha skin da BMW, para, no jogo Truck Simulator Ultimate né, então esse aqui está prontinho, agora eu clico, posso clicar aqui em voltar, quando eu clicar em voltar, tem a opção guardar como PNG, certo, guardar como PNG. E é isso aí, então é o seguinte galera, aqui está no modo retrato, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar outro vídeo, colocando essa skin, e vou deixar aí, salva, peraí, só vou voltar um negócio aqui, deixa eu ver aí, opa. Deixa eu fazer um negócio aqui cara, não, está normal, ah está no... Certo, é isso aqui? Não sei se é a primeira skin que eu faço para carro cara, não tinha feito nenhuma ainda, mas deixar tudo igual aqui, senão vai ficar esquisito né. Pronto, agora sim, salvado novamente, guardar como PNG, e aí está pronta a minha skin. E eu vou gravar outro vídeo, é, instalando esse skin, e eu vou deixar aqui o link desse vídeo, na descrição desse vídeo aqui, beleza? E eu estou deixando também o link aí, das skins em branco, para você estar pegando aí, baixando e criando, usando a sua criatividade, beleza galera? Então aquele grande abraço, até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser galera, valeu, fui! Tchau, tchau!